Arranquei seu retrato da moldura Rasguei o todo em pedacinhos E atirei-os para o chão Doeu meu coração Hoje, vou dispensar bem despedir Juntei pedacinho, ó pedacinho Curtei pedaço aqui, pedaço ali E novamente eu venho Música Como sei, naquele meu estado não Não pude mais, perdi a calma E a seu retrato, que já resti Te curei E a borracha passou Seu retrato ao seu lugar voltou E está sorrindo para mim еленo E está sorrindo para mim com